Boa tarde pessoal, meu nome é Marcelo e hoje nós temos uma excelente notícia. O governo Bolsonaro acaba de entregar mais 26 quilômetros de pavimentação da BR-235 no estado do Piauí. Esta que é uma importante rodovia para expoar a produção da região do Mato Piba. Então vamos ver com mais detalhes com o nosso super-ministro Tarciso Gomes de Freitas. Ministro da Institutura Tarciso Gomes de Freitas publica por meio de sua rede social. Entregando hoje junto ao estado mais 26 quilômetros da rodovia pavimentada BR-235 Piauí. Trecho que fica entre Caracol e Guarivas no sul piauense. O governo presidente Jair Messias Bolsonaro tem um olhar especial pela região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Onde o agro cresce acima da média nacional. E nós precisamos construir toda uma nova infraestrutura para dar conta de escoar essa produção. E garantir desenvolvimento e empregos através da força da iniciativa privada. Ainda em 2020 o denite oficial vai concluir o asfalto entre as duas cidades e 47 quilômetros. E entregar mais 20 quilômetros de rodovia pavimentada até a divisa com a Bahia. Em 2021 seguimos em obras para que o pavimento 235 chegue até a cidade de Pão de Jesus. Bom, o governo Bolsonaro está fazendo outra importante entrega na BR-235 de Caracol até Guarivas. A BR-235 é uma BR fundamental que une vários estados, desde Sergipe, Bahia, entrando no Piauí. Então, no final das contas, integra a região do Mato Piba, é importante para a logística. São 26 quilômetros de pavimentação agora e no final do ano. Nós deveremos entregar mais 20 quilômetros de Caracol até a divisa com o estado da Bahia. Então, o governo Bolsonaro está avançando na logística do Mato Piba e isso vai ser fundamental para o desenvolvimento econômico, para a geração de emprego na região. Pessoal, nosso vídeo está chegando ao final, mas não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar os vídeos para receber as notificações e ficar por dentro de todas as obras de saneamento no Brasil. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.